GKSDs. Concentuado pra tocar o que há de melhor no mundo da música pra você curtir. Curtir. Inscreva-se no canal, ative o sininho das notificações e já deixa o seu like. Deixa o seu like. É, esse é Flávio Maranhão do Pizzerro no interior. Vamos dançar da galera que a pegada aqui é segura. Resende motopeças. Pro parceiro Rodrigo, pro Rodier. E tá tudo bem, que pena que você tá indo embora. Eu sei que é tarde, me desculpe a hora. Não vou dormir quanto não dizer. E eu não tô bem, não tô legal com toda essa história. Eu fiz de tudo, jurei o mundo pra gente. E dessa vez não vai ser diferente. Vai ver que um dia a gente se encontra Vai deixar o acaso tomar conta Vai ver que só não era nossa hora Minha menina, eu te peço, então volta 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 Chama na pegada que cê é Flávio Maranhão E a pegada que é segura, tá ligado Cachaça Vale do Riachão Tamo junto Laboratório Labovina Com Flávio Maranhão E tá tudo bem Que pena que você tá indo embora Eu sei que é tarde, me desculpe a hora Não vou dormir enquanto eu não dizer Que eu não tô bem Não tô legal com toda essa história Eu fiz de tudo, jurei o mundo pra gente E dessa vez não vai ser diferente E sabe onde a gente se encontra Vai deixar o acaso tomar conta Vai ver que só não era nossa hora Minha menina, eu te peço, então volta Vai ver que onde a gente se encontra Vai deixar o acaso tomar conta Vai ver que só não era nossa hora Minha menina, eu te peço, então volta 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 Chão, você é Flávio Maranhão Bora, meu parceiro, que lerme de invocações Gravando tudo ao vivo E o Iago Cedês É o Cruzeiro aqui no interior, papai Flávio Maranhão Ao vivo J. Silva, exclusividade, é o nome da fera Chica Cedês Flávio Maranhão ao vivo Chega pra cá, minha galera Eu não aguento mais Viver na solidão Esperando você voltar Pro meu coração Eu já fiz de tudo pra não te perder Mas vai chegar o dia De você se arrepender Vai pedir pra voltar Eu não vou querer Porque achei o melhor lugar Pra te esquecer Cabaré Eu vou beber todas Esquecer a ex-ulher Cabaré Eu vou beber todas Esquecer a ex-ulher Cabaré Cabaré Eu vou beber todas Esquecer a ex-ulher Cabaré Eu vou beber todas Esquecer a ex-ulher Hora de degustar Seu paredão Monstro forte Você é Flávio Maranhão É o doce É Cláudia A pegada É segunda Papai Eu não aguento mais Viver na solidão Esperando você voltar Pro meu coração Eu já fiz de tudo Pra não te perder Mas vai chegar o dia De você se arrepender Vai pedir pra voltar Eu não vou querer Porque achei o melhor lugar Pra te esquecer Cabaré Eu vou tomar todas Esquecer a ex-ulher 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 Chama a menina Esse é Flávio Maranhão Alô meu parceiro Mário Júlio Pau Pretão do Play O Ariago CD Esgrafando tudo ao vivo E o Rio Não vou te obrigar A ficar aqui Tá ruim pra você E não tá bom pra mim Já percebeu Quando você sorriu O motivo não é mais eu Quando eu tô feliz É porque meu time venceu Ou coisa parecida Não tem nada a ver Com a nossa vida Melhor terminar Cada um fosse O ponto final As vezes é o começo e não o fim Melhor terminar Não tem mais arrepio Café e amor São duas coisas que não serve frio E essa aqui vai especialmente Pra minha galera De chupo Pira do Riachão Onde vai chegando aí Para o Maranhão Mal vivo Já percebeu Que quando você sorriu O motivo não é mais eu E quando eu tô feliz É porque meu time venceu Ou coisa parecida Não tem nada a ver Com a nossa vida Melhor terminar Cada um fosse O ponto final As vezes é o começo e não o fim Melhor terminar Não tem mais arrepio Café e amor São duas coisas que não serve frio Melhor terminar Cada um fosse O ponto final As vezes é o começo e não o fim Melhor terminar Não tem mais arrepio Café e amor São duas coisas que não serve frio Chama, Adel É Flávio Maranhão E aqui a pegada é segunda, papai Ao fim do meu interior Iago Cedez Gravando tudo ao fim Chama na porta, vaqueiro Mais um do meu parceiro Clayson Samponeiro Que vai estar no nosso próximo CD Acordo bem cedinho Pra selar o cavalo Preparo a perdeira E o jibão bem alinhado Eu vou pra fazenda Tô pra minha boiada É vida mais ou menos É vida de vaquejada Mais tarde tem friseiro E muita mulherada Na roda com os amigos Tomando uma gelada Aqui no meu sertão Não tem dinheiro que pague É só felicidade E gente de humildade Eu não troco não Nem por um milhão Essa vida ligada O Deus e livre Eu deixo tão Eu não troco não Nem por um milhão É cachaça todo dia E morena no meu colchão Eu não troco não Nem por um milhão Nessa vida de gado Deus e livre Eu deixo tão Eu não troco não Nem por um milhão É cachaça todo dia E morena no meu colchão Olha que acordo bem cedinho Pra selar o cavalo Preparo a peneira E o jibão bem alinhado Eu vou pra vaquejada Tô com a minha boiada Tô vida muito boa É vida de vaquejada Mais tarde tem friseiro E muita mulherada Na roda com os amigos Tomando uma gelada Aqui no meu sertão Não tem dinheiro que pague É só felicidade E gente de humildade Eu não troco não Nem por um milhão Eita papai Olha que eu não troco não Nem por um milhão É cachaça todo dia E morena no meu colchão Eu não troco não Nem por um milhão Nessa vida de gado Deus me livre Deixa o não Eu não troco não Nem por um milhão É cachaça todo dia E morena no meu colchão Chama papai Moratel dos teclados Olha meu parceiro Clemson Samponeiro Flávio Maranhão Ao vivo Olha Flávio Maranhão Chegando com o nosso Recertório Novinho Novinho Volta que é sucesso Ah, se eu apertasse Apaga a dor E te apagasse Da cabeça E quantos corações Cê já usou E eu te dei O meu de festa Com o arrozinho De nada É muito prejuízo Pensei Vou me entregar Sem muito compromisso E agora como eu tô Sozinha em casa Num sofrimento malada Oh, a minha lágrima Tá aqui Descendo até o chão Tá fora do tuts, tuts, grave Do meu coração A minha lágrima Tá aqui Descendo até o chão Minha boca na saudade Açoada do litrão A minha lágrima Tá aqui Descendo até o chão Tá fora do tuts, tuts, grave Do meu coração A minha lágrima A minha lágrima Tá aqui Descendo até o chão Minha boca na saudade Açoada do litrão Seu Maria que cedeu Gravando tudo Tudo ouvindo Isso é Flávio Maranhão Arrocha e dança Ah, seu afeta Seu apagador E te tirasse da cabeça E quantos corações Cê já usou E eu te dei O meio de besta Um amorzinho de nada É muito prejuízo Pensei Vou me entregar Sem muito compromisso E agora Como eu tô Sozinha em casa No sofrimento Balada Oh, a minha lágrima Tá aqui Descendo até o chão Minha boca na saudade A minha lágrima Tá aqui Descendo até o chão Minha boca na saudade Açoada do litrão A minha lágrima Tá aqui Descendo até o chão Tá fora do desgrave Do meu coração A minha lágrima Tá aqui Descendo até o chão Minha boca na saudade Açoada do litrão Esse é o apesadinho do sucesso Flávio Maranhão Isso é Flávio Maranhão Repertório novinho, novinho, hein? Alô, Didi Gustavo Paredão constro forte Esse é moral A rocha dela Os teclados A chão só tem que ser Quente, piseiro, tem que ser pão O moído é diferente Eu se preparo, aumento o som Mulherada fica doida Com o vaqueiro Capa louca Derrubo o boi na faixa Merece um beijo na boca Cheguei na vaquejada Com meu cabala Lasão, me atraco Num litro de pinga Caio e bebo no chão Cana na canela Cana na canela A vaqueira tá frilouca Chamando pinga na goela É cana na canela Cana na canela Repara o paredão E solta o piseiro pra ela Eu disse cana, 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 cana Cana na canela Vaqueira tá frilouca Chamando pinga na goela Cana na canela Cana na canela Repara o paredão E solta o piseiro pra ela Eita, farrazão Vem o Maranhão Bora subir no riachão Isso é Flávio Maranhão Cachaça tem que ser quente Piseiro tem que ser pão O moído é diferente Eu se preparo aumento o som Mulherada fica doida Com o vaqueiro capa louca Derruba o boi na faixa Merece um beijo na boca Cheguei na vaquejada Com meu cabala Lasão, me atraco Num litro de pinga Caio e bebo no chão Cana na canela Cana na canela A vaqueira tá frilouca Chamando pinga na goela Cana na canela É cana na canela Repara o paredão E solta o piseiro É dançar nosso porrazão Flávio Maranhão Repertório novo Arrancha, menino Dica C. Dica C. Dias Dica C. Dias Arrume suas malas Que eu vim pra mim Eu vou ser de vez na canela Você de vez na canela Pode vestir a roupa Que a partir de hoje Eu vou te assumir A minha família vai me desertar Não tô nem aí Deixa o povo falar A partir de hoje Você vai ser minha mulher Eu vou tirar você do cabaré A partir de hoje Você não é mais rapariga Você vai ser a mulher da minha vida A partir de hoje Você vai ser minha mulher Eu vou tirar você do cabaré A partir de hoje Você não é mais rapariga Você vai ser a mulher da minha vida Vai! Pode arrumar a bala Que eu vim pra tirar você de vez aqui Pode vestir a roupa Que a partir de hoje Eu vou te assumir A minha família vai me desertar Não tô nem aí Deixa o povo falar A partir de hoje Você vai ser minha mulher Eu vou tirar você do cabaré A partir de hoje Você não é mais rapariga Você vai ser a mulher da minha vida A partir de hoje Você vai ser minha mulher Eu vou tirar você do cabaré A partir de hoje Você não é mais rapariga Você vai ser a mulher da minha vida Chama o piseu É Flávio Maranhão Chama a dela Que aqui a pancata segura Me dá um tempo pra pensar Tenho que criar coragem pra me arriscar Por favor, entenda o que eu tô passando Só tô pedindo tempo Não tô recusando O problema não é você Tenho receio de me envolver Outras pessoas fizeram o meu coração sofrer Tenho medo de alguém me machucar Eu tenho medo de me entregar Eu tô com medo de me apaixonar Tenho medo de alguém me machucar Eu tenho medo de me entregar Eu tô com medo de me apaixonar E outra pessoa querer me usar E outra pessoa querer me usar Me dá um tempo pra pensar Tenho que criar coragem pra me arriscar Por favor, entenda o que eu tô passando Só tô pedindo tempo Não tô recusando O problema não é você Tenho receio de me envolver Outras pessoas fizeram o meu coração sofrer Eu tenho medo de alguém me machucar Eu tenho medo de me entregar Eu tenho medo de me entregar Eu tô com medo de me apaixonar Tenho medo de alguém me machucar Eu tenho medo de me entregar Eu tô com medo de me apaixonar E outra pessoa querer me usar Chama no piseiro É Flávio Maranhão ao vivo Que a pegada é segura Flávio Maranhão ao vivo Olha a voz chegando aí galera Ale forró Ninguém fala o nome dela aqui perto de mim O vaqueiro com saudade não aguentou ouvir Logo eu que jurei te esquecer Tirar ela da minha mente Agora virei dependente Desse coração covarde Mas essa não é a pior parte A pior parte é quando eu chego em casa Depois de três dias de vaquejada E ela não dá lá Pra me abraçar A pior parte é na segunda-feira Depois de três dias de bagaceira Acorda sem ninguém A pior parte é saber que ela não vem Flávio Maranhão repertório novo Tem os teclados e a pancada segura papai Ninguém fala o nome dela aqui perto de mim O vaqueiro com saudade não aguentou ouvir Logo eu que jurei te esquecer Tirar ela da minha mente Agora virei dependente Desse coração covarde Mas essa não é a pior parte A pior parte é quando eu chego em casa Depois de três dias de vaquejada E ela não dá lá Pra me abraçar A pior parte é na segunda-feira Depois de três dias de bagaceira Acorda sem ninguém A pior parte é saber que ela não vem A lidéu dos teclados Olha meu parceiro Currica Vamos no Currica Olha meu parceiro J.C.U. Exclusividades Vem dançar no piseiro Esse é Flávio Maranhão Ai papai Chegou o FDS Hoje é dia de sair Curti com a galera Só no meu piseiro vou ter que invertir Eu vou beijar na boca Não ligar meu paredão Hoje ninguém fica parado não Vem dançar o meu piseiro Ai É do passe e do desmantelo Vem dançar o meu piseiro Vem no passe e do desmantelo Tomando um uísque e gelo Chegou o FDS Hoje é dia de sair Curti com a galera No chão do Maranhão Vou me divertir Eu vou beijar na boca Vou ligar meu paredão Hoje ninguém fica parado não Vem dançar o meu piseiro Ai nega Vem no passe e do desmantelo Vem dançar o meu piseiro Vem no passe e do desmantelo Tomando um uísque e gelo Hora de ver Gustavo Hora da galéia de Subcompina do Riachão Galéia dos seguidos Estamos chegando E a galéia da Fia Saba Tchau